O que eu ia te perguntar, que você falou de questão de desenvolver, né? Se o atleta precisa melhorar o arremesso, precisa arremessar. Bom, você tem uma vivência, além do college, hoje você acompanha muitos treinos de jogadores NBA, enfim. Você está muito inserido. A minha pergunta é a seguinte. Você não acha que hoje os nossos técnicos brasileiros se preocupam muito mais com a questão tática e deixam um pouco de lado essa questão dos fundamentos? E essa é uma pergunta que, claro, vou te explicar porque eu faço essa pergunta. Porque eu me irritava muito quando a gente ia treinar e a gente ficava duas horas treinando treino tático. E o técnico falava, não, agora você tem que treinar fundamento sozinho. Não tenho perna. Tipo, cara, por que você está fazendo duas horas, sendo que nessas duas horas, uma hora isso aqui a gente não usava no jogo? Tipo, era só para ir se. Não, eu praticamente perdi uma hora, perdi uma hora de treino de coisa que eu não ia usar. Sim. E eu vejo que os americanos, os europeus também, né? Talvez até os europeus um pouco mais. Mas eu vejo que, tipo, treinamento dos americanos, físico e fundamento. O tático a gente vê depois, tipo, calma que a gente vai chegar lá. Mas se a gente não tiver isso aqui, não adianta. Você não vê um pouco nesse sentido também? É, vejo. É assim, é complicado, né? Eu acho que a gente, até nesses últimos anos, falando um pouco mais especificamente Brasil, né? A gente já teve experiências de trazer técnicos de NBA para tentar trabalhar com os jovens através da Liga de Desenvolvimento, através de ações pontuais. Mas nas conversas que a gente tem, né? O foco, é engraçado que a gente vê que realmente o foco do basquete, da base, é muito na questão tática, né? É muito para ganhar jogo. Então, muitas vezes o atleta, ele tem lá, ele sabe, um garoto de 15 anos, ele tem lá 8, 10 jogadas, né? Para ganhar o jogo. Mas ele não consegue fazer o passe que vai determinar o arremesso final para ganhar esse jogo. Então, o tempo de desenvolver as habilidades desse atleta realmente é muito pequeno. É muito pouco. Por mais que a gente incentive os atletas a fazerem algo a mais, a treinar separado, né? Fazer um treino individual. É importante que esse desenvolvimento aconteça dentro do treino também. Sim. E a gente fala muito dentro da NBA, né? Que é preciso, você precisa aprender a andar antes de você correr. Então, essa questão do desenvolvimento das habilidades, hoje para a gente é excelente. Podendo uma transmissão, né? Que você acha que sabe muito bem disso, uma transmissão de NBA. Você vê o Steph Curry dribando antes do jogo, treinando o passe ali com um arremesso. Que seja 5, 10 minutos ali para ele aquecer. Mas ele vê a importância da questão do fundamento para um atleta já de ponta, já consagrado. Mas você vê que ele está ali treinando o drible, está aquecendo o passe dele. Porque sem isso você não vai jogar. Você pode ter todas as jogadas do mundo, o melhor plano para ganhar o... É a briga com o técnico. Você pode deixar o cara 20 vezes livre. Se ele não meter a bola, seu time vai perder e você vai ser considerado ruim. Exatamente. E o basquete mudou muito, né, cara? Eu acho que na época que eu jogava, eu acho que você quando estava começando a jogar profissional, a gente tinha aquela questão dos treinos de 2 horas e meia, 3 horas de treino, de manhã, de tarde. E aí o que eu vejo hoje, primeiro que é uma obrigação nossa, uma exigência da NBA. Então o meu departamento inteiro, por trabalhar com essa questão de desenvolvimento, a gente tem que estar sempre se capacitando. Então a gente está sempre, enfim, nos cursos, a gente está sempre fazendo, né, entendendo o que tem de novo, o que a gente tem que fazer para melhorar nessa questão de desenvolvimento de atleta. Então o que a gente vê muito assim dentro da liga é isso, é o que você falou, é o físico, é o fundamento, né, não importa o seu nível, né, você vai pegar o cara, ah, mas ele foi o MVP, não tem problema. Ele vai treinar passe, ele vai treinar fundamento, ele vai treinar o que é preciso para que na hora, né, que precise, né, que você saiba a jogada, o seu plano, ele consiga fazer, realizar os movimentos, né. Ele precisa, para você ficar livre, você tem que conseguir se mexer, né, você tem que conseguir ter, né, o detalhe do pé, o posicionamento do pé, enfim, detalhes que no jogo fazem diferença, mas se você não trabalhar isso, você não vai conseguir. E a gente tem essa experiência muito aqui, muito clara, né, num ano que a gente fez um evento aqui com vários atletas de LDB, já atletas que você olhava batendo bola, né, enterrava, fazia cesta de três, um jogo já mais, quase que alto nível, mas quando você ia fazer um exercício mais específico, muitos não conseguiam fazer um passe, muitos não conseguiam fazer um exercício de mão a mão, então, assim, aquele fundamentozinho que a gente fala, cara, tudo bem, você está enterrando, mas você não passa, então, é, e eu lembro de a gente perguntar a todos os treinadores na época, pô, mas quanto tempo vocês passam, né, na semana, quanto tempo, quanto tempo da semana é dedicado ao desenvolvimento dele, porque você vai cobrar se ele fizer o passe errado, mas se ele não sabe, como é que você vai cobrar? E, para a nossa surpresa, assim, realmente não tinha esse tempo dedicado, né, ao desenvolvimento especificamente do atleta, então, você espera que o seu pivô saiba jogar de costa para a sexta, você não treina ele, né, então, é um pouco, é um pouco complicado, mas eu acho que isso aí vem evoluindo, eu acho que tem uma, tem uma, tem um pessoal novo, né, tem uns treinadores novos, né, eu acho que já estão mais preocupados também com essa evolução, evolução, é, porque isso é, o basquete, né, não para, né, a evolução não é... Não para, é, é, foi uma coisa que até a gente conversando com o Demetrius aqui, eu acho que, é, que a gente falou, falava, tá, o basquete tá, o brasileiro tá evoluindo, tá, mas tá na mesma velocidade que os outros? Essa que é uma, é a grande questão, evoluindo, lógico que tá, porque é normal, agora você precisa acelerar essa questão dessa evolução, e a grande questão que a gente traz aqui com o pessoal é, 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 é essa discussão, é esse debate, não é, querer, ah, não, esse tá certo, não, não, é o debate, vamos, o que que você acha, o que que a gente acha que a gente precisa para melhorar o basquete, né, então, acho que é isso que é, que é importante a gente debater aqui também.